olá galera estamos com mais um vídeo no canal paramos aqui numa tem um comércio aqui pessoal beira de estrada né ele tá dizendo temos salame queijo vinho pão erva mate wi fi aqui então a gente tá dando uma paradinha aqui pessoal a isa foi ali comprar esse compras ver o preço né para comprar salame eu acho que vai comprar erva mate não sei se vai comprar erva também né mas espero que sim a gente precisa tomar um chimarrão né galera e eu estou aqui parado um pouquinho aguardando a chegada dela ela está lá vai passar o cartão agora já vem para nós continuar a nossa caminhada aqui vamos ver ela tá comprando lá é uma banquinha que parece que tem meio de tudo aí né parado aqui na beira da BR guardando ela eu vi que caiu umas coisas ali peguei um trecho de estrada bem ruim aqui pessoal depois que saímos de catanduvas no centro de catarina no centro de chancherê pegamos um trecho de BR muito ruim muito buraqueira aqueles assaltos mal feitos casca de ovo que falam né fazem só dão uma quebradinha e o resto vira bem ruim então pessoal a gente vai parar um pouco tem um lugar para a gente parar um pouquinho dá para sentar aqui tem até um uma espécie de banquinho eu vou aguardar um pouquinho aqui sentado na sombra até que ela chega já deve ter comprado parece que comprou até queijo lá pelo jeito comprou até queijo ali eu tô gravando aqui mostrando ela ó e daqui nós vamos procurar chegar em marmeleiro também francisco beltrão e se tudo der certo pessoal a gente vai até para o rio grande do sul espero que dê certo nessa viagem aí vou ficar esperando um pouquinho ver que ela tá fazendo ali já fez a compra eu já vi que ela comprou queijo comprou salame o rapaz falou ali que em Chapecó tem é alguém falou para nós também que em Chapecó era para ter falaram para nós não tem muita certeza que tem mas concorda ele falou que tem certeza mas concorda tem que voltar é mas a mais gente falou para nós que realmente tem em Chapecó parece que tem eu falo que dá 100 quilômetros daqui de Chapecó é nós temos indo para lá né eles vamos para Belar do Luz sim mas estamos perto de Chapecó dá 100 quilômetros quanto dá daqui a Xancherê daqui a Pato Branco dá 150 não eu quero saber a Xancherê então você tem que saber quando a Xancherê se foi próximo para chegar em Chapecó agora dá para chegar lá e abastecer com o GNV eu tive juntando umas coisas que caiu aí eu não sei tinha umas coisas caídas aí os celulares estavam espalhados aí carregador e tudo nada carregando não buraqueira né Verde Estrada é uma buraqueira muito vai querer comer é dá para um pouquinho aí descansar um pouquinho na sombra não tô afim de correr mesmo então de comer eu tô afim tem pão acabou pão caseiro mas você falou que ia fazer pão caseiro para nós né mas eu fiz mas você falou que vai fazer outra vez né não vai desistir não a gente comeu tudo não deu tempo estragar né não viu que bom viajando a gente come bastante pão caseiro é mais fácil mais prático e sai mais em conta né tá comprando pão galera eu nem sei quanto tá um quilo de pão olha olha queijo queijo e salame os meus filhos quase não gostam de salame mas a Paloma ia adorar o queijo né é queijo elas gostam a Paloma adora queijo mas ela não gosta de salame nenhum deles não gosta de salame não elas gostam elas gostam né mas não muito né mas não muito não é o prato preferido do Charles principalmente não beleza vou tomar um pouco de água deixar o negócio gravando aqui enquanto a gente vai parar um pouquinho descansar uns minutos tá pessoal vou pausar o vídeo um pouquinho e já volto é isso aí pessoal a gente vai fazer um pequeno intervalo aqui chegou alguns minutinhos uns 10 minutinhos parados como a gente vai comer alguma coisa aí né comer um pãozinho um queijinho salame pãozinho acho que nem tem acabou não sei o que tem a gente tem um negócio aqui tem um negócio aqui né aqui eu tomo que salame aqui ó tem um pão caseiro ainda gente acabou com ele eu tenho que ter acabado o pão caseiro mas não acabou ainda tem eu prefiro pão caseiro qualquer pãozinho do panificador gente Se tivesse pão caseiro para mim, sempre, eu nunca compraria pão de panificador. Olha aí pessoal, agora eu quero uma água fresca, que não está tão fresca assim. Descansar um pouquinho, só rodar não é fácil. Estava comentando aqui, sete dias já. É fácil mesmo. Viajar, rodar é bom. Mas os dias vão se passando e você vai precisar sentir a canseira. Quando consegue uma noite que dorme bem, você descansa. Mas quando pega uma noite difícil, no outro dia é grato. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O negócio aqui é simples pessoal, é miúdo e simples, não tem inútil não. Pessoal, eu gostei do preço do salame aqui, o salame aqui está R$ 21,00 e o queijo R$ 29,90, R$ 30,00 o queijo, mas olha que queijo gente, mostra o queijo aqui para nós, dá um olhado. R$ 29,90 é um quilo né, esse aqui pesou uns 2 quilos, que coisa linda pessoal, olha, olha o tamanho desse queijo, que coisa bonita, e é muito bem queijo, muito bom. A gente sabe, eu estou falando que é bom, você vai dizer, mas nem experimentou ainda, mas a gente conhece queijo do interior aqui, a região aqui de Italianada, eles fazem um queijo caprichado mesmo, muito conhece, muito querido nessa vida. Tá vendo? Bem crescido, ó, cheio de furinhas, não é aquele queijo abatumado né, esse é um queijo crescido mesmo, tá pessoal, queijo abatumado eu não sou muito chegado. E esse é de leite mesmo, não é aquele queijo feito de trigo e maisena, aquelas porcaria que a gente compra nesse tec, esse queijinho redondinho, o cara vem vendendo queijo, que é puro, 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 puro maisena, gente, é uma porcaria. Agora nem maisena, vamos fazer com o outro a mais, tá ficando muito caro, maisena, né? Mas não entrou. Eu se não prestar, eu falo mesmo, gente, esse é bom demais, eu falo também, é muito bom. É, a gente pede o que eu faço, a gente pede o que eu faço. Olha, aí fica muito escuro atrás de você aí, ó. Ela fica lá dentro, tá vendo, falando, pessoal, você só ouve a voz, parece que não ela tá falando escondido no carro, porque lá dentro não, ela tá muito escuro, só olha aqui pra lá, a câmera não pega lá dentro. Ó, galera, tô desconfiado que a minha parceira já tá desistindo, porque tá, hoje eu não tô querendo nem falar. Eu acho que ela vai ter que ter uns três dias de descanso, e depois recomeçar, porque, quando a pessoa não quer mais falar, pode saber que tá cansado, tá exausto. Tá exausto, pessoal, porque nós não achamos um posto e as meninas pra tomar banho. Nos últimos dois dias tá uma porcaria, né? Tem que ficar se lavando de qualquer jeitinho, não tem posto. Dentro da van. Se tu não toma um banho decente, gente, tu não descansa. Não. Não descansa, você dorme, vira, ó, vira na cama a noite inteira. Não, tu toma banho dentro da van, mas não é a mesma coisa que um chuveiro, né? Galera, nesse trecho que nós estamos passando, vocês estão vendo as estradas. A maioria é aquele tal de posto ali, não tem água gelada, não tem água quente, e o banho custa oito reais, e vai tomar banho, chuveiro ainda gelado. Não, tem posto que nem banho tem. Nem banho tem. Tem um trecho pra cá, pro céu que nós pedimos, não tem banho, não. É uns postos muito ruins. Hoje nós estamos no posto bom de manhã, o posto chel, ali, né? Mas não tem banho também. Também não tem banho. É que pode, né? Nós vamos entender isso. É hora do pessoal melhorar esse negócio, né? É. O posto de gasolina é difícil de encontrar um, e quando encontra, o único suporte é gasolina, diesel aí, uma borracharia, é só. Não tem nada, né? Tem um banheiro aí pra você estar usando. Os postos nessa região que não oferecem nada de, nada de bom. Muitos você tem que entrar lá dentro da loja, pra pegar a chave pra ir lá no banheiro. Se você tiver com uma pressa, muito, vira um banheiro, não dá tempo, gente. Obrigado. Ainda bem que nós não precisamos nenhuma dessas opções. Não vou nem comer carne de porco, meia gorda pra cá. É verdade, eu nem, na verdade, comi um pedacinho e já parei. Não vamos comer toicinho, senão, hum. Já parei, pessoal. Seguindo, você solta o bichinho. O que, senhor? Ninguém merece, né? Tem que sair correndo aí, por fora do meu. É, o menino desejo é poder procurar ir ao mato, gente. É. E é pior ainda. Tinha que procurar o mato, que é mais difícil. Porque não tem onde parar a vana, beia. Você vai ter que cagar dentro do carro mesmo. Vou falar português, hein? Vai ter que cagar no banco mesmo. Não vai ter. Não tem onde correr. Não, gente. Se nós fizer, nós temos o porta-pote. Eles até paravam. Chão um lugar pra parar nessas BR corrida aí. E encostar pra você passar pro porta-pote, já era. Não dá tempo mesmo. Agora que eu sentei, sempre devido me parar os ricos. Gente, tô vendo muita expressão de canseira. A gente vai descansar um pouco aqui. Se a gente deixar um posto pra frente, não queria parar, a gente vai parar. Só vai sair dali amanhã. Se tiver banho. Agora a gente vai ficar um pouco. Deixa um pouco. Não tiver banho. Vamos parar no primeiro rio, galera. Primeiro rio. E é lá que não tem uma banho. Porque é muito ruim. Porque nós estamos cansados, estamos todos queimados. Do sol. Do sol. Porque na realidade, quando nós fomos pescar lá e peguei no sol, eu não sabia que ia se queimar tanto, né? E os bichinhos mordiam demais aí as pernas e os pés. E tá pura ferida. E aqui também tem borrachudo, hein? Tinha que ter passado algum referente. Nós não temos referente. Mas nós não tinha trazido nada, né? Pessoal, eu vou encerrar aí o nosso vídeo. Peço que a galera aí, os nossos amigos, que não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Deixa aquele like. Compartilhe. Deixa seu like. E muito obrigado, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Vamos agora pra Pato Branco. Transcrição e Legendas Pedro Negri